Olá, eu sou a Samagra, terapeuta corporal e coach de relacionamento e nesse vídeo eu vou falar sobre uma questão que atrapalha muito a vida dos casais que é não ter tempo para fazer sexo São tantos afazeres no dia a dia que acaba não sobrando tempo para o sexo e isso afeta e muito a relação do casal Afinal, sexo é vida, sexo é amor, sexo é conexão Sem contar que é muito bom fazer sexo sentir prazer, ter orgasmo, trocar carícias com parceiro sentir o cheiro, o corpo suado, tudo isso é uma delícia Então, por que um momento tão especial quanto esse é deixado de lado na vida de tantos casais? Mas antes de responder essa questão, eu queria te convidar para a semana o Amor e Conexão que é uma série de 3 vídeos onde você vai aprender várias técnicas das massagens íntimas Tanto a massagem sensorial, que é aquela massagem que desperta e sensibiliza novas áreas de prazer no corpo Quanto das massagens genitais, massagem língua no pênis e a massagem Ioni, a massagem no genital feminino Onde eu vou focar mais especificamente no clitóris, que ele é o maior ponto de prazer feminino E é muito importante aprender a tocar o clitóris corretamente Para a mulher sentir prazer, alcançar o orgasmo e querer mais sexo Então assista a Semana no Amor e Conexão E pra você se inscrever, pra assistir as aulas, tem um link na descrição do vídeo É só você clicar no link e colocar o seu melhor e-mail Depois que você inserir seu e-mail, vai lá na caixa de entrada do seu e-mail Confirma seu cadastro Que assim que a Semana do Amor e Conexão for liberada Você vai receber a primeira aula Muita gente me pede pra eu demonstrar as massagens íntimas nos vídeos do Youtube e do Instagram Mas a política dessas redes sociais não permitem Por isso, eu preparei esse workshop pra você ter acesso às técnicas das massagens gratuitamente Então, se inscreve, aproveita essa oportunidade E se você quiser dar um passo a mais Tem também o meu curso online O Conexão Orgástica Onde eu ensino todo o passo a passo das massagens íntimas E também as técnicas do sexo Sexo oral, penetração, posições A exploração dos peremonios através da experiência olfato gustativa São técnicas que vão elevar a experiência sexual a níveis inimagináveis de prazer E bora pro tema do vídeo de hoje Não tenho tempo pra fazer sexo E podem existir vários motivos pra isso estar acontecendo Mas todos os motivos levam a um só Sexo não é prioridade na sua vida Se você não está gastando seu tempo com sexo Você está gastando seu tempo com outras coisas importantes Outras coisas são prioridades na sua vida Sexo não Você diz que não tem dinheiro pra fazer um curso de massagem Pois é caro Mas compra um celular de mil ou dois mil reais Compre uma TV, um carro Essas outras coisas são prioridades Por isso você prefere investir nelas E assim é pra muitas coisas Você nunca tem tempo de visitar um parente ou um amigo Daí você descobre que ele se acidentou Está num estado muito grave Que ele está muito mal de saúde Ou em estado terminal Você para tudo e vai lá visitar ele Ele se tornou prioridade pra você nesse momento Nós temos tempo e dinheiro pra investir nas nossas prioridades O que não é prioridade fica descanteio Quando der eu faço Só que Quando você decidir priorizar o sexo Pode ser tarde demais Pode ter custado o seu relacionamento A sua família unida E relacionamento é um dos fatores mais importantes na vida das pessoas E sexo em um relacionamento deve ocupar um lugar de prioridade Pois se não vocês não seriam um casal Seriam apenas amigos E sexo não serve só pra dar prazer Vai muito além Ele aumenta o carinho A cumplicidade do casal Ele deixa o casal mais afetuoso Mais feliz Mais alegre Mais disposto Mas não da maneira como ele é feito hoje em dia Da maneira como ele é feito hoje em dia O efeito dele é o contrário O foco do sexo é o orgasmo É o genital E não as pessoas Você não foca no seu parceiro Vocês não se percebem Não se olham Não se conectam E daí sim Esse sexo Da forma como acontece hoje Nunca será prioridade É aí que está o X da questão De por que você não tem tempo pra fazer sexo Você não faz um sexo que realmente te realiza Que faz por merecer o lugar de prioridade na sua vida Você faz um sexo só pra aliviar uma tensão Um desejo Isso é muito vazio Não que isso não seja bom Ou não possa ser bom Mas É vazio de nutrientes Vamos dizer assim Como por exemplo Em uma alimentação Um almoço Uma coisa É você comer um fast food Pra matar a fome É gostoso Sacia a fome na hora Mas não nutre o seu corpo A longo prazo Se você continuar comendo diariamente Esse tipo de comida Você terá complicações na sua saúde Pode engordar Ficar doente Vai te faltar nutrientes Vai te faltar saúde Outra coisa é você comer uma comida gourmet Aquela comidinha gostosa Balanceada Com temperos naturais Cuidadosamente selecionados Uma comida saborosa Que nutre o seu corpo Se você se alimentar diariamente Desse tipo de comida Seu corpo será nutrido Sua saúde se fortalece E assim é o sexo Tem gente que só faz sexo fast food Esse sexo que acontece Sem conexão entre os parceiros Sem percepção E tem um efeito muito negativo na relação Primeiro porque a qualidade do orgasmo Não é satisfatória Esse orgasmo não satisfaz Ele não nutre Então a pessoa vai querer sempre mais sexo Ou mais masturbação Para tentar sentir mais um pouco dessa sensação Muitas mulheres nem conseguem alcançar esse orgasmo Então como nem isso elas conseguem O sexo acaba se tornando uma obrigação conjugal Mas para cumprir o seu papel E agradar o marido Pingindo orgasmo para a relação acabar o mais rápido possível Esse tipo de relação sexual é muito vazia Nenhum dos dois sai insatisfeitos E esse não é o tipo de sexo que se torna digno De merecer uma prioridade Ele está ali só para cumprir um papel Mas o pior é que ele não cumpre o papel que deveria Pois o efeito desse tipo de sexo É realmente o contrário Fazer sexo dessa forma gera disfunções sexuais A mulher ela sente incômodo na penetração Sente dor Não tem lubrificação Às vezes não tem nem prazer O que dirá orgasmo Isso vai piorando com o tempo Vai ficando cada vez mais difícil alcançar o orgasmo A libido vai baixando O sexo passa a ser um sacrifício Perde lugar de felicidade Amor e conexão E ganha um lugar nada bom De algo ruim Pesado Que nem deveria existir Eu já passei por isso antes de encontrar As massagens íntimas E ressignificar a minha vida sexual Já o homem passa a ejacular cada vez mais rápido Até que desenvolve um processo de ejaculação precoce Ou como não desperta energia no seu corpo Não tem energia, sustentação para manter uma ereção E então gera um processo de disfunção E então gera um processo de disfunção erétil Até os homens estão ficando com baixa libido ou fingindo orgasmo Isso acontece O orgasmo vai ficando cada vez mais sem sentido Mais fraco Tanto esforço para alcançar o orgasmo E quando alcança foi só isso Ele foi tão fraco e tão rápido Que mal deu para curtir Esse tipo de sexo E esse tipo de orgasmo Não são merecedores de prioridade na sua vida Lógico que você não vai querer Perder o seu tempo fazendo sexo Não esse sexo Mas você vai pagar o preço Por não se dedicar à sua vida sexual Vai pagar o preço Por viver uma sexualidade disfuncional Que gera disfunções sexuais E que não permite que você alcance uma qualidade de prazer E mais Que afasta você do seu parceiro Porque fazer sexo como obrigação conjugal Não aproxima Afasta Porque fazer sexo sem se conectar com o outro Sem perceber o outro Não aproxima Afasta Porque fazer sexo focando apenas nos estímulos dos genitais E no orgasmo Sem focar também na pessoa Não aproxima o casal Afasta E o preço que se paga por não ter tempo para cuidar da sua vida sexual É o fim de um relacionamento De uma família Traições Mentiras Disfunções sexuais Que não vão permitir que você faça sexo Nem com um parceiro E nem com uma outra pessoa Ou seja É o fim da sua vida sexual e afetiva E esse é um preço muito alto a se pagar Eu já finalizei o noivado faltando pouco tempo para o casamento por questões sexuais Muitos casamentos acabam por questões sexuais E você não precisa deixar isso acontecer na sua vida Por tudo isso Vale muito a pena se dedicar a cuidar da sua sexualidade A investir seu tempo também para o sexo Sexo é vida Sexo é amor Sexo é conexão Não sexo Na forma como tem sido realizado hoje Com foco nos genitais E não na pessoa Esse sexo fast food Então O caminho para sair desse padrão de sexo disfuncional E alcançar essa qualidade de sexo Que realiza Que faz com que você se sinta pleno É focado na pessoa E não apenas nos genitais E é essa a proposta das massagens íntimas Uma sexualidade positiva Que cura Que transforma Que aproxima Explorar todo o corpo Percebendo cada reação Cada respiração Cada arrepiar da pele Vivenciar uma experiência sensorial Que envolva a pessoa Todo o seu sentir E não apenas o seu genital É uma experiência Incrível de prazer De puro deleite Que permite alcançar níveis Inimagináveis de prazer Hiper orgasmos Um orgasmo Um orgasmo que se expande Para todo o corpo E que dura minutos Você já imaginou Vivenciar Uma sensação Assim no seu corpo O orgasmo Ele é um fenômeno Neuromuscular Ou seja Músculos e nervos E nós temos Músculos e nervos No corpo todo O fato É que os únicos Músculos e nervos Que estimulamos Para alcançar O orgasmo São os músculos E nervos Dos genitais Esses estímulos Fazem com que Esses músculos Eles entrem Em contração O tempo Entre uma contração E outra Vai diminuindo Até que acontece Aquela explosão Que é o orgasmo É um orgasmo Que se expande Apenas para a região Onde foi estimulada No caso O genital Ela se expande Para o genital E acaba Tão rápido Já quando você estimula O corpo todo Afinal O corpo todo Tem músculos e nervos Essa sensação De orgasmo Ela se expande Para o corpo todo E nesse processo De expansão Da sensação Orgástica Esse orgasmo Pode durar Minutos Consegue imaginar Manter a sensação De orgasmo Por minutos Parece surreal Mas é real E você pode ter Um hiperorgasmo Você pode levar O seu parceiro A ter um hiperorgasmo É um nível Inimaginável De prazer De deleite De êxtase Que você pode alcançar Com as técnicas Das massagens íntimas E eu sei Que você queria Muito Que eu demonstrasse As técnicas Da massagem íntima Aqui Agora Para você Já aplicar No parceiro Essa noite mesmo Mas aqui Nessa rede social Não é possível Demonstrar As técnicas Das massagens Pois elas incluem Técnicas de estímulos Também Nos genitais E é complicado Deixar um vídeo Tão íntimo Aqui Exposto Público Por isso Se você quiser Aprender as técnicas Da massagem Se inscreve Para a semana Do amor E conexão Que é uma série De três vídeos Onde eu explico Tudo Sobre as massagens Íntimas E ainda Vou demonstrar Algumas técnicas Como A massagem Sensorial Que sensibiliza Todo o corpo E técnicas De estímulos Nos genitais Feminino E masculino Em modelo Vivo Genital De verdade Não é de borracha Não E essa série De vídeos Ela é gratuita E é só você Se inscrever O link Tá na descrição Do vídeo Parece coisa De outro mundo Alcançar orgasmos Que duram minutos Principalmente Num mundo Onde a maioria Das mulheres Mal conseguem Alcançar o orgasmo Mas é real E bastante possível Cerca de 80% Das mulheres Que recebem As massagens Íntimas Já alcançam O orgasmo Na primeira Massagem Yoni Yoni É a massagem No genital feminino E existe cerca De 20% Que possuem Mais dificuldade Para alcançar Esse orgasmo Isso vai acontecer Por motivos Emocionais Algum trauma Ou bloqueio emocional Mas o processo Com as massagens Ressignificam Ressignificam Esses bloqueios Para que ela possa Superar A memória emocional Que está no corpo Impedindo De se entregar Para o prazer E finalmente E finalmente Se permitir Sentir prazer E ter orgasmos Aliás Orgasmos Não Hiperorgasmos Orgasmos Que duram minutos E que se expandem Para o corpo Todo Você sente O prazer Percorrendo Por todo Seu corpo É Incrível E para os homens Também As massagens Íntimas Melhoram A performance Sexual Ejaculação Precoce Ou dificuldade Para a ereção Geralmente Tem fundo Emocional Fisiologicamente Está tudo bem Mas na hora De fazer sexo As coisas Não vão Tão bem Quanto imaginava Só que Essa experiência Negativa Quando ela Se repete Ela passa A gerar Um trauma Um bloqueio Emocional E a massagem Íntima Vai despertar A energia Do corpo Para que Esse homem Tenha uma Excelente E a ereção Vai massagear O pênis Melhorar A circulação O tônus O que melhora Cada vez mais A qualidade De ereção Ao mesmo Tempo Que sensibiliza Novas áreas De prazer E tira O foco Do prazer Apenas Do pênis O que permite Ao homem Ter um melhor Tempo De ejaculação E digo mais Permite ao homem Ter duas Três Ejaculações Em uma Relação Sexual Já imaginou Ter uma Ejaculação E não perder A ereção Isso é possível Com as técnicas Das massagens Íntimas Os orgasmos Vão ficando Cada vez Mais intensos E o homem Pode inclusive Desenvolver A capacidade De alcançar Um orgasmo Seco Você já ouviu Falar sobre isso? Orgasmo Seco É um orgasmo Sem ejaculação O homem Ele tem a sensação De prazer Intensa Sem ejacular É o nível De orgasmo Mais intenso Que o homem Pode experimentar Pois ele é Uma sensação Corporal De orgasmo Com o corpo Todo Sem foco No genital É realmente Muito intenso Segundo o relato Dos homens Então As massagens Íntimas Ajudam homens E mulheres A alcançar Orgasmo De qualidade E quando você Começar a ter Uma relação Sexual Onde Ambos Alcançam Uma qualidade De prazer Alcançam Hiperorgasmos A motivação Para o sexo Surge Porque você Não vai Vivenciar Qualquer coisa Você não vai Lá Fazer sexo Para cumprir Um papel Conjugal Para descarregar Uma tensão Você vai Viver Uma experiência Indescritível De prazer Intenso Algo Muito especial Onde você Ficará Imerso Em sensações Uma profunda Experiência Sensorial E o segredo Das massagens Íntimas Para chegar Nessa experiência Tão intensa É que elas Estimulam O prazer Corporal Ao invés Do prazer Que vem da mente O que eu costumo Chamar de prazer Psicogênico Quando você Vai fazer sexo Você acha Que precisa estar Com muito tesão Muito excitado Mas toda essa excitação Está na mente O prazer Ele é mais mental Que sensorial E junto Com esse prazer mental Com essa excitação Vem a Ansiedade Principalmente A ansiedade Em chegar ao final Ou seja Em chegar ao orgasmo Você não curte todo o processo Existe uma ansia Em chegar lá E como você não curte o prazer Sem o orgasmo Não curte as sensações Seu corpo não gera energia suficiente Para o orgasmo Daí Ou você Não vai alcançar o orgasmo Porque o seu corpo Não gerou energia suficiente Ou vai alcançar O orgasmo Que eu chamo de Orgasminho Um orgasmo Muito rápido Muito fugaz Que dura segundos Mal começou Só já acabou Tanto esforço Só para alguns segundos Daí fica aquela sensação De vazio De desejo Por mais sexo Mais masturbação Ou efeito contrário Tanto esforço Para quase nada Ou nada E daí A libido Baixa E você não quer saber Mais de sexo Esse É o resultado De vivenciar Um prazer Que vem da mente Mais focado No tesão Em fantasias Fetiches E erotismo Você não consegue Chegar a uma qualidade De prazer Que te satisfaça As técnicas Das massagens íntimas Elas quebram Essa energia De ansiedade Tesão E te levam Para uma experiência Sensorial Onde o prazer É tão intenso E tão gostoso Que você ficaria ali Por horas Só sentindo Curtindo esse prazer Sem pressa Para chegar Ao orgasmo E o benefício Disso É que como Seu corpo Foi despertado Como você viveu Uma experiência Sensorial De prazer De prazer Quando o orgasmo Vem Ele vem Muito mais Intenso Porque você Realmente Está sentindo Você não está Fantasiando As sensações No seu corpo Falam tão alto Que a sua mente Silencia Não tem espaço Para fantasiar Para raciocinar A sensação Do corpo Fala mais alto Que tudo Você entra Em um espaço Do sentir E quando o orgasmo Vem Ele vem Inesperadamente Surpreendentemente E vem com Tudo Com toda Potência Com toda Intensidade É incrível É uma Experiência Única De prazer De delente E você fica Imerso Nessa sensação De prazer Que dura Minutos Isso acontece Porque você Realmente Está Sentindo Seu corpo Foi realmente Aquecido Você não ficou Tentando Aquecer Seu corpo Pela mente Mas sim Pelo toque E depois Que o casal Vivencia Essa experiência De conexão Com o sentir A relação Se transforma Acaba A relação Sexual E os olhinhos Estão Brilhando De felicidade Você se sente Pleno De amor Você se sente Realizado Depois de uma Experiência Como essa Os problemas Eles ficam Tão pequenos Perto dessa Sensação De plenitude E isso Não sou eu Que estou dizendo Eu ouço isso Diariamente Dos meus alunos E dos meus Interagentes Que eles estão Mais felizes Que acontecimentos Que os abalariam Emocionalmente Não estão Tendo mais Tanto Efeito No emocional Deles Eles se sentem Mais fortes Mais plenos Mais felizes Mais realizados É esse O poder Da energia Sexual Uma energia Tão poderosa Que gera Uma vida Ela não só Gerou a sua vida Pois você Nasceu De um ato sexual Mas essa energia Gera mais vida Em você E daí acontece A mágica Porque não é só A qualidade Do orgasmo E de prazer Que melhorou Incrivelmente Mas na sua vida Como um todo Você fica feliz Em um estado De satisfação E plenitude Adeus depressão Adeus estresse Eu me curei De um estado Depressivo Ansioso Com as massagens Íntimas E eu sei Que todo mundo Passa por altos E baixos Eu também passo Mas é muito complicado Pra quem vive Uma vida Onde parece Que só Os baixos Que existem Você sempre Está triste Você sempre Está estressado A vida Parece que Não faz sentido E você não sabe Como sair disso Como dá sentido A sua vida Daí Você descobre Que o sexo E que as massagens Íntimas Elas podem Te tirar Desse estado Sexo É vida É amor É conexão E você Pode transbordar Amor Se você Se sentir Pleno Você vive Uma experiência De plenitude E isso Transforma Sua vida Outro dia Eu conheci Uma garota Linda Ela está fazendo Formação De terapeuta Em uma escola Comigo E ela me contou Que ela estava Muito deprimida Muito mesmo A vida Não tinha mais Nenhum sentido Todo dia Ela pensava Em como Que ela podia Se montar Ela pegar Com o metrô E todo dia Ela pensava Em se jogar Na frente E acabar Com aquela dor Daí Teve um dia Que ela criou Coragem E tomou Todos os remédios Que tinham Na casa dela Ela disse Que sentiu Uma felicidade Imensa Por ter tido A coragem De pôr um fim A própria dor Ela ficou feliz Pois ela não teria Que acordar Todos os dias E sofrer E viver Uma vida Sem sentido E triste Foi sorte Ela foi socorrida Está viva Eu a conheci Se não eu estaria aqui Contando a história dela E logo depois Ela conheceu As massagens Íntimas E as técnicas De ativação Da energia sexual E passou a sentir Essa plenitude Através das experiências Com a massagem E a depressão A falta de sentido Na vida Simplesmente Sumiu Por isso Ela está fazendo Um curso de formação De terapeuta Amigo Eu estou fazendo Uma segunda formação Que é para conhecer Outras linhas De trabalho E o objetivo Dela Agora É levar As experiências Com as massagens Íntimas E com a energia sexual Para outras mulheres Mais especificamente Para as mães Ela quer levar A mensagem Que existe vida Após a maternidade E uma das formas De você Se reconectar Com a sua essência É através Da energia sexual Inclusive Ela me falou Que quer abrir Um canal No youtube E vamos ver Se eu convido Ela Para vir aqui Gravar um vídeo Para compartilhar A história linda Dela De superação Um pouquinho Aqui com a gente Assim como ela Eu também Curei E transformei A minha vida Através da sexualidade Então Sexo Não é perca de tempo Sexo É investimento Quando você Investe Em um sexo De melhor qualidade Você também Investe Em uma vida De melhor qualidade Porque você Se sente Mais feliz Mais pleno Mais realizado E principalmente Mais inteiro É muito difícil Viver uma vida Onde você Não se sente Inteiro Onde o tempo Todo Você tem que Se preencher Do outro Isso gera Carência Baixa autoestima Insegurança Tristeza É uma Eterna Insatisfação E se você Não cuida Da vida sexual Do casal Essa Insatisfação Só aumenta E não adianta Procurar Um Outro parceiro Porque Logo que passar Aquele friozinho Na barriga De início De relacionamento O padrão Volta a ser O mesmo E o vazio Permanece Investir Tempo No sexo É investir Na sua qualidade De vida É investir Na sua Relação Quando você Sente Na pele Todo o poder Que uma Sexualidade Vivenciada Com todo O seu potencial Pode fazer Você não se Contenta mais Com Menos Menos Viver Uma vida Sexual Apenas Para cumprir Papéis Sem carinho Sem conexão Sem olho no olho Sem realmente Sem realmente Alcançar sensações Intensas E orgasmos Que realmente Te levem A um profundo Belente E você tem Ferramentas E tem o poder De transformar Sua vida sexual Mesmo que você Ou seu parceiro Tenha alguma Dificuldade sexual Seja Disfunção Ou mesmo Bloqueios Emocionais E você tem Ferramentas E tem o poder De transformar Sua vida sexual Mesmo que você Ou seu parceiro Tenha alguma Dificuldade sexual Seja Disfunção Ou mesmo Bloqueios Emocionais As técnicas Das massagens Íntimas Elas Ressignificam Curam Transformam E potencializam Todas as sensações Capazes De serem Despertadas No seu corpo E se você Não sabe Que ferramentas São essas Que eu estou falando Se você Não conhece As massagens Íntimas Se inscreve Na semana Do amor E conexão O link Está aqui embaixo Na descrição Do vídeo Basta você Clicar E colocar O seu e-mail A semana Do amor E conexão É um workshop Gratuito Com três Aulas Onde eu ensino Tudo Sobre as Massagens Íntimas Você vai saber Como eu conheci As massagens Íntimas E aprender Como que você Pode aplicar No seu parceiro Então Se inscreve Para assistir As aulas E se você Quiser Dar um passo A mais Em breve Eu vou abrir As vagas Para o meu curso Online De massagem Ou conexão Orgástica Onde você Aprende Além das técnicas Das massagens As técnicas Do sexo Para você Deixar ainda Melhor A sua relação Você vai aprender Técnicas De sexo oral Posições E penetração Existe Uma forma De penetração Que a vagina Desperta E ela Começa A fazer Movimentos De mastigação No pênis Que causam Muito prazer Tanto pro homem Quanto pra mulher Os meus orgasmos Mais intensos Nas relações Sexuais É quando Eu aplico Essa técnica E não É pompoarismo Porque no pompoarismo Existem também Esses movimentos Mas de forma Voluntária E dentro Dessas técnicas Essa movimentação Da vagina Ela acontece De forma Involuntária É o despertar Da ioniza Vagina Bom Tudo isso Intensifica Em muito prazer A mulher passa A ter orgasmos Intensos Também Com a penetração Tá É uma técnica Fantástica Então Se inscreve Pra Semana do Amor E Conexão O link Ele tá aqui Na descrição Do vídeo E é isso Se você Tiver Alguma dúvida Sobre Relacionamento Ou sexualidade Deixa nos comentários Que eu vou Adorar Gravar um vídeo Respondendo A sua questão Se você gostou Do vídeo Curte o vídeo Compartilha Assina o canal Pra acompanhar Os próximos vídeos Me acompanha também Nas outras redes sociais No Facebook E no Instagram E é isso Gratidão E até mais Tchau 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 Tchau